Olá galera beleza galera passando hoje aí para deixar mais um vídeo falar para vocês que eu vou fazer uma série de tutoriais eles não são tão é para as pessoas é muito leigas porém já são para as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento e que já vai despontar e através desse tutorial da sequência em alguma das dúvidas que vocês possam vir a ter e também esses tutoriais é uma forma da gente tá passando para vocês como que a gente fez no começo algumas coisas que a gente deixou de fazer e acabou sendo prejudicado e assim sucessivamente espero que vocês gostem eu vou fazer uma série de tutoriais esse primeiro tutorial que eu vou fazer para vocês né é a respeito do como você se cadastrar na mercado Bitcoin que a porta inicial para você colocar o seu dinheiro pelo menos para mim foi onde você coloca o seu dinheiro espera uma baixa do Bitcoin ou se você quiser comprar naquele momento que você acha que ali já é abaixo você compra seus bitcoins você se compra seu etéreo ou vocês compram seus Bitcoin Cash ou suas xrps e aí vocês né ou coloca no mar do álice que é o que eu mais aconselho ou coloca nas exigentes para vocês fazerem trade lembrando que né o mercado Bitcoin hoje você também consegue fazer três mas exchange não é carteira então né a intenção desse vídeo é mostrar para vocês como se inscrever cadastrar e fazer transações dentro da mercado Bitcoin que é uma senão a melhor né que gente do Brasil então bora lá então aqui que eu vou mostrar para vocês aqui ó vamos lá aqui ó aqui pessoal aqui você está vendo a a exchange né que é o site né da mercado Bitcoin eu vou deixar na descrição do vídeo né o site para vocês aqui né para quem ainda não é inscrito ela de forma geral a página já já coloca muita coisa logo na página inicial né tais como preço né alguns detalhes de simulações de valores e aqui o serviço dela né além de moedas ela tem precatórios tem moedas recém-lançadas também aí ó aqui no caso da wibix e por aí vai é assim depois você tem que deslizar dentro do site e conhecer melhor a plataforma plataforma muito boa pessoal eu indico né para quem tá começando essa plataforma porque você consegue gerar liquidez nos seus investimentos tanto para moedas quanto para dinheiro ok então o que que você tem que fazer então primeira coisa que você tem que fazer aqui ó vamos lá para quem tá começando quero começar e é muito simples pessoal é muito simples você se cadastrar no mercado Bitcoin você clica aqui e você vai você vai seguir o passo a passo aí você vem aqui ó sim quero começar ou já tem conta acesse no meu caso e é eu já tenho conta eu entraria aqui para quem né como eu tô mostrando para vocês aqui que estão se inscrevendo vocês vão clicar aqui ó sim quero começar que é o que começar a se inscrever aí aqui pessoal você vai colocar o seu e-mail e aqui você vai colocar vai criar uma senha lembrando que essa senha ela e ela tem que seguir algumas algumas é premissas né da quem que a empresa mercado Bitcoin nos nos impõe tá vendo aqui ó pelo menos oito caracteres uma lei a primeira letra tem que ser maiúscula né e uma letra tá vendo ó uma letra maiúscula no caso a primeira uma letra minúscula e um número isso aí são premissas básicas tem que ter esses três essas três condição uma letra maiúscula uma letra minúscula e tem que ter número beleza aí você coloca o seu e-mail né aqui eu vou dar uma dica para vocês pessoal vou dar uma dica para vocês que estão começando agora nesse mercado de criptomoedas eu preciso mostrar para vocês algo bem legal vocês estão vendo isso aqui ó isso aqui é uma agenda então todos os meus cadastros todos os meus investimentos eu anoto além de eu tirar foto e salvar um excel no molde da vida e eu vou dar uma dica para vocês que eu vou dar uma dica que eu vou dar uma dica que eu vou dar uma dica e quando você clica aqui tem algumas exchanges que pegue que que dão também as 12 palavras que você faz o backup com elas você tem que guardar essas palavras porventura seu pc queima e você compra um novo logo no um pc de um irmão de um filho uma filha sei lá é só você pegar o seu caderno lugar novamente no site colocar que você quer recuperar né fazer backup e aí você coloca as 12 palavras pronto volta o seu saldo volta tudo normal mas é imprescindível pessoal eu volto repetir é imprescindível que vocês anotem coloca num custa nada o caderno é tão barato custa 10 reais você vocês podem guardar e fazer anotações é muito importante ok pessoal então é fácil e mail senha seguindo os critérios da mercado bitcoin pronto tá feito o seu cadastro depois que você faz o cadastro você vai cair no site você vai cair aqui ó certo caindo aqui pessoal é ainda tem algumas coisas que precisam é de que preciso de alguns ajustes como por exemplo se você clicar aqui ó tá vendo aqui ó logo aparece um bonequinho aqui ó se você clicar aqui você tem algumas informações ó que você precisa fazer que é uma premissa do mercado bitcoin então eu aconselho vocês não colocar dinheiro não faça nada antes de fazer configuração então você vem aqui ó configurar o que que o que que esse configurar pessoal você vai fazer algumas coisas que são importantíssimas tais como né ó você vai fazer algumas atualizações cadastrais você vai clicar aqui aí certo fez a atualização cadastral pessoal é muito importante para você antes de você fazer depósito fazer qualquer transação vai lá atualiza o seu cadastro e está certo seu cpf ver se está certo regi seu endereço é muito mais pessoal é muito importante que que vocês façam né com calma e detalhadamente o preenchimento da sua atualização cadastral o documento com self isso também vocês têm que mandar pessoal porque porque devido a quantidade de fraudes pessoas maldosas que se aproveita desse mercado de criptomoedas então as exchanges precisam se resguardar então muitas das vezes você tem que mandar uma a sua foto algumas documentações para evitar né falsidade identidade também justamente para a sua própria proteção então vai lá ele vai pedir um documento de frente um documento de costa tanto da sua face quanto do seu cpf ou do seu rg então vai lá e você preencher verificação em duas etapas você sabe que esse mercado de de criptomoedas a gente tem muita fraude muito muitos hackers então assim que que é né o o cadastro de 2 fa é o cadastro pessoal onde você consegue colocar uma senha é e ela muda a cada 10 segundos onde toda vez que você for fazer uma transação quanto de venda compra é transferência ele vai pedir uma senha então só somente você tem essa senha novo você entra no google chrome e você baixa né é o o autenticator que é o 2 fa e aí você consegue cadastrar também como hora que você clica aqui ele vai chegar um momento que você vai aderir a 2 fa e ele vai abrir para você ler o código de barra aí você vai pegar no seu celular quando você clicar lá no 2 fa ele vai abrir a opção do leitor aí você vai ler o código de barra do site do mercado bitcoin ok é muito importante você tem que cadastrar uma palavra segura também não tem 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 que ter uma palavra então sim essa parte você vai fazer passo a passo devagarzinho um a um você vai preenchendo e validando preenchendo e validando certo quando você fizer isso e você fizer o seu cadastro automaticamente gente gente você tem que ter um fim de segurança que é uma senha que valida né as suas transações depois que você fizer o cadastro você vai receber no e-mail um pin segurança então é siga esse passo a passo como eu disse para vocês que depois vai ficar muito mais fácil para vocês fazer as movimentações bom voltando ao site aqui pessoal eu quero fazer um depósito certo eu quero fazer um depósito então o que que você vem aqui também na tela você vem aqui a depositar brl que você vai depositar em real aí eu aconselho vocês que eu sempre depositei quem tem meu bem beleza como eu não tenho meu bem que eu vou sempre no banco plural aí eu pego esses dados e eu pego esse tá tá vendo aí inclusive ó tem o meu cpf aqui eu pego esses dados né e faço a transferência em questão de meia hora no máximo uma hora já cai na minha conta que o saldo ó tá vendo eu fiz um depósito e as dez e meia caiu meu saldo ó eu tô com saldo aqui aqui em reais né para eu comprar btc só que só vou comprar quando ele cair porque eu sei que ele vai cair muito né no daqui uns dez dias e se ele não cair né para quem não conhece o meu canal vai lá eu tenho a estratégia tanto para queda quanto para a subida do btc e é isso pessoal e para finalizar aqui aqui uma vez que você tem o saldo e aí você quer comprar Bitcoin tá vendo você vem aqui é você escolhe você quer comprar Bitcoin você quer ó tá vendo você quer você clica aqui ó clica aqui você escolhe a moeda ó eu quero comprar Litecoin eu vou clicar aqui Litecoin e aguarda ele vai processar e ele vai trazer todas as informações do Litecoin no qual você quer fazer a sua compra e aí é que você decide ó a sua compra o do Litecoin hoje tá custando 264 reais e aí aqui você coloca o valor se eu quero comprar quero vender eu quero comprar sei lá 5.000 Litecoin ó 5.000 vai dar 18 Litecoin aí você coloca comprar ele vai e compra 5.000 reais em Litecoin e aí ele vai abater desse valor e assim sucessivamente para qualquer uma dessas moedas que estão aqui no coin market cap certo gente maravilha bom feito isso vamos pensar agora no seguinte a eu eu queria deixar eu queria deixar uma hora eu não queria comprar o Bitcoin vou pegar aqui eu vou voltar o Bitcoin eu queria comprar o Bitcoin quando ele caísse a níveis de 56 50 ele tá 60.600 eu quero comprar tá vendo aqui ó ordem de mercado então eu quero comprar uma ordem limitada tá vendo desculpa aqui ó total de compra 5.000 mil a desculpa vamos lá aqui você faz dessa forma aí você vem aqui ó painel de negociação eu quero negociar eu não quero eu não quero comprar comprar no preço que eles estão vendendo eu quero eu quero negociar certo eu quero comprar ele mais barato não quero comprar nesse preço certo aí você vem aqui vamos lá ó vamos lá ó vamos aqui vai aqui mesmo ó eu quero comprar quando ele tiver 58 mil né você ver aqui ó Ah tá vendo aqui pessoal E aí você clica aqui aqui é comprar e vender ó valor total da compra ó pegar aqui ó, comprar é zero pegar aqui ó usar saldo disponível ah, entendi ah, tá vendo? se eu fizer isso aqui, gente, ele vai comprar 0,13, mas eu não quero comprar isso aqui agora, certo? porque eu quero comprar ele mais barato eu não quero comprar agora certo? então vamos voltar aqui ó painel de negociação aqui está o que eu quero fazer aqui? vamos lá, painel de negociação humm, legal ah, está aqui pessoal, ó preço ó, se ele está eu quero comprar quando ele tiver 58 mil quantidade saldo disponível entendeu? eu vou quero colocar uma ordem eu venho aqui clico em ordem limitada aí eu vou ter a opção de colocar o preço que eu quero comprar e aí eu vou colocar o saldo disponível lembra que estava dando 0,13 a 60 mil se eu comprar quando ele cair para 58 eu vou comprar 0,14 ao invés de comprar 0,13 BTC então é muito importante que a gente é eu pelo menos eu gosto de deixar eu nunca vou comprar o BTC no valor que ele está eu sempre vou querer comprar ele mais barato então então aqui ó se você quiser deixar uma ordem você pode deixar em qualquer moeda você vem aqui ó clica em ordem limitada em cima no preço você coloca o preço que você quer comprar e aí você define a quantidade em BTC que você quer comprar ou você quer usar o seu saldo total né para comprar o BTC certo? beleza aí vamos ó uma outra coisa muito importante aqui você vê o seu extrato tá vendo ó ele vê as suas movimentações aqui ó se você quiser receber moedas você clica aqui ó eu estou com um saldo na Binance eu quero mandar para cá para vender e fazer real para transferir para minha conta então eu vou lá eu venho aqui né tá vendo ó ele é bem seguro aí ele pede tá vendo ele me dá o endereço eu vou pegar esse endereço aqui eu clico aqui copio mando vou lá na Exchange da onde eu quero trazer para cá coloco esse endereço e o saldo de lá e segue o passo a passo transfere de lá para cá se você quiser enviar você tem o saldo aqui você quer enviar para um Exchange é a mesma coisa é o processo inverso você pega o endereço de lá coloca o endereço aqui certo? coloca o valor que você quer mandar e ok uma outra coisa muito importante e legal dentro da mercado Bitcoin e é recente que é converter eu estou com a minha moeda aqui eu quero converter essa moeda que eu já tenho tipo eu tenho Bitcoin eu quero transformar os meus Bitcoin em Ethereum então eu venho aqui coloca aqui ó trocar PTC por Ethereum e aí vamos supor eu tenho sei lá 10 Ethereum eu tenho por exemplo eu tenho 10 Ethereum 10 BTC certo? peraí ah é que eu não tenho saldo né cara mas assim basicamente o que ele faz é isso pessoal ele converte né esse lado esquerdo no lado direito então eu quero trocar os BTCs que eu tenho pelo Ethereum então ele faz a troca lembrando que ah tá aqui ó tá vendo o que que ele fez ó se eu tenho um BTC se eu vender um BTC eu vou conseguir trocar por 29 Ethereum então é eu assim se você tiver uma lucratividade muito boa e não quiser ficar transferindo de um lugar pro outro é muito interessante você fazer a troca que é bem legal rápido dinâmico porém você paga uma taxa tá por isso que eu falo você tem que ter uma lucratividade boa se não não compensa se não compensa você né mandar pra exchange lá ou fazer a troca de uma outra maneira porque né tanto a exchange não é só mercado Bitcoin a sua carteira as carteiras as wallets que também convertem uma moeda na outra elas também cobram uma taxa e as taxas não são baratas visto que é quando a gente tem uma lucratividade uma lucratividade geralmente é alta então só pra vocês terem uma ideia o que ele tá pagando no valor do do BTC ó o BTC hoje tá 60.600 ele tá pagando pra fazer essa troca 60.169 então é muita taxa é tipo é 500 reais que taxa que você tá pagando por fazer essa transação de forma segura dentro da exchange bom galera o que eu tinha pra passar pra vocês basicamente era isso né como se cadastrar como fazer transação como agilizar suas documentações dentro da mercado Bitcoin que seguramente é a melhor exchange que a gente temos hoje no Brasil apesar de ser centralizada mas é a melhor que nós temos eu uso ela tanto para comprar e transferir pras exchanges ou pra minha hard wallet quanto pra gerar liquidez e dela mandar diretamente pra minha conta que já tá lá cadastrada quando eu preencher a documentação lembrando que a transferência que sai do mercado Bitcoin ela vai pro CPF pra conta da pessoa né que fez o cadastro você não pode fazer um cadastro aqui e colocar né ou a conta de uma outra pessoa você fez o cadastro ou o seu CPF é pra aquela conta daquele CPF que tem que ser vinculada na hora de você preencher os dados se não vai dar problema beleza galera espero que vocês tenham gostado desse tutorial se vocês gostou compartilhe nas redes sociais pra cada vez mais a gente é disseminar um pouco bem pouco do conhecimento que a gente tá adquirindo aí né na verdade não é nem conhecimento de forma é mais experiência mesmo galera um abraço e até o o próximo vídeo tchau tchau tchau